Bom, gente, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos os presentes nesse 17º Congresso do Forcine, do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema Audiovisual, sediado pela primeira vez no norte do Brasil, aqui na Universidade Federal do Pará, e, mais especificamente, nosso curso de bacharelado de cinema e audiovisual da Faculdade de Artes Visuais e do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Lembrando que essa edição comemora justamente os 10 anos do nosso curso de cinema e audiovisual, o primeiro, a menos que seja enganado, ainda o único curso superior de cinema no norte do país. E tem aqui como tema, então, todo o fórum, as conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nós nos encontramos hoje diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Só o fato desse fórum estar ocorrendo de forma remota, via videoconferência, já testa isso de maneira, digamos assim, cabal. O mundo não é e não será mais como era antigamente. E, nesse cenário, nós somos convocados a novas formas de resistência, a ação, a um ensino que não se limita a trocas de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica profissional do audiovisual. O tema da presente mesa, acho que todos os presentes perceberam, produção verde e a realização audiovisual e os impactos ambientais. Se nós colocarmos a questão da pandemia em suspenso, que é um pouco difícil, lógico, mas se colocarmos em parênteses isso, o tema abordado pela presente mesa toca dois assuntos, assim, dos mais fundamentais, ao meu ver, e profundamente afetados pela presente configuração governamental do país, vamos dizer assim. Primeiro, a produção, a realização audiovisual, que sofreu com o desmonte de estruturas legais, institucionais, de fomento de produção audiovisual, tema que foi ontem magistralmente abordado na primeira mesa, justamente com a acessibilidade e a fineza que a professora Letéia teve para, magistralmente, fazer um diálogo com pessoas fantásticas sobre essa questão que nos toca a todos. E, óbvio, o segundo, que é o meio ambiente, principalmente pelo viés da questão do impacto da ação humana sobre o meio, que nos envolve a todos, porque nós fazemos intrinsecamente parte desse meio, né? e cujas estruturas legais, assim como houve problema com essas estruturas de fomento da cultura e do audiovisual, podemos citar a Ancine, enfim, a Irrônia e tudo mais, nós também sofremos um impacto duro, né? A questão do Ibama, do ICMBio, do INPE, enfim. Para nós abordarmos essa intersecção, esses dois temas que estão aqui, de uma certa forma, se unindo como uma forma de um prisma, nós vamos utilizar, então, três olhares, três facetas desse mesmo prisma, né? Que formam esse tema de realização audiovisual e impacto ambiental. Nós temos, então, três convidados, três palestrantes, a Irine Ferreira, o Fernando Sektovic e o Valério Gomes, aos quais, em nome do Focine, todo o curso de cinema audiovisual da UFPA, eu agradeço a presença, desde já, e a disponibilidade. Bom, antes de iniciar, propriamente dito, dar a palavra, apresentar cada um, evidentemente, e dar a palavra aos nossos participantes, aos nossos palestrantes, vamos dizer assim, eu gostaria de lembrar que as pessoas que estão participando, assistindo, essa sala, essa mesa, podem fazer perguntas que serão selecionadas pelos nossos monitores e que, depois dessa conversa, desse bate-papo, nós vamos poder dialogar sobre as questões que aparecerão no curso dessa mesa, tá? Então, sem mais, vamos começar, então, com a apresentação da Ariane Ferreira, produtora executiva com mais de duas décadas de experiência, atuando como produtora para o mercado audiovisual, produziu, entre outros projetos, como os longas Casas de Atividades, de João Paulo Miranda Maria, seleção oficial de Cannes, em 2020, documentário You Are Not a Soldier, da Maria Carolina Telles, seleção oficial do Hot Docs, né, de 2021, no Canadá, né, um festival de impacto, né, um festival prioritariamente de documentários, uma grandeza, talvez, maior das Américas, documentários, digamos, entre as musicais, Tropicália, de 2012, e o Piano que Conserva, 2017, ambos, o diretor Marcelo Machado, além de produzir ainda, né, a Ariane, algumas séries, como Em Busca das Cobras, série documental exibida no National Geographic do Brasil, Insustentáveis, uma comédia de 2019, também disponível no Amazon Prime, A Consciência ao Cubo, 2020, também disponível no Prime Video, a Ariane participou ainda da produção de projetos como Bicho de Sete Cabeças, 2001, da Lays Bodansky, um filme que dispensa maiores apresentações, Carandiru, de 2003, do Jair Saldoso, o Héctor Babenco, Terra Vermelha, de 2008, de Marco Bacchis, ambos também da produção da Gulani Filmes, que é uma produtora também que tem uma pegada muito próxima com a questão amazônica e amazônida, né, visto filmes como Terra Vermelha, que fala de questões de demarcação de terras e tudo mais. A Ariane atuou ainda na produção de filmes como Maria, Não Se Esqueça, Que Vem dos Trópicos, Signo da Cidade, Gigantes do Brasil. Circulou em várias produtoras, como Tratoria Filmes, Coração da Selva, Maria Bonita, Bossa Nova Filmes, MMTV, Elástica Filmes, e a Jacinta Goulan. É documentarista, né, com um mediometragem, Another Side of Threeside Hole, que foi desenvolvido durante uma viagem, que ela fez no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Atuou como curadora da competição do longa-desmetragem de ficção no Amazonas Film Festival, Festival de Cinema Brasileiro, realizado no Teatro Amazonas, na cidade de Manaus, um festival que, durante dez edições, em 2001 e 2003, foi um dos grandes festivais cinematográficos do Brasil, e é fundadora do Cinema Verde, uma produtora que trabalha com a conscientização do impacto socioambiental das produções audiovisuais e que visa, assim, colaborar com a realização de produções mais responsáveis, reduzindo não somente tais impactos ambientais, como o desenvolvimento de produção. Desenvolvimento de uma reflexão sobre os impactos sociais dos projetos audiovisuais. Faz parte, ainda, do coletivo com as quatro, creio que é assim que se lê, onde atua como consultora em projetos para diversos clientes, além de administrar cursos e palestras, né, sobre o assunto. Então, sem mais delongas, por favor, Ariane Ferreira. Obrigada, André. Bom, depois dessa introdução, não tem muito mais o que falar. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, né, pelo convite. Obrigada à Letéia, ao Forcine, a todos que estão aí envolvidos, né, nessa produção, nessa edição do Congresso. Parabéns pela iniciativa. Valério, Fernando, boa tarde, né, os parceiros de mesa. Bom, muito feliz. É um tema que há alguns anos, né, que eu venho, que eu me envolvi com esse tema e venho tentando divulgar, promover, né, criar essa cultura, ajudar a criar essa cultura no nosso mercado audiovisual, no Brasil, né. Bom, eu tenho essa trajetória, né, de produção, né, já fiz, atuei no cinema em várias funções, mas nos últimos anos eu tenho atuado como produtora executiva, agora eu tô fazendo um novo longa aqui na Gulani também, tô aqui na base de produção. um intervalo pra estar com vocês, mas, assim, o projeto, né, que é o que a gente vai falar aqui da Cinema Verde, ele surgiu há mais ou menos 11 anos, a ideia surgiu em 2008, mas ele começou a vir ao mundo em 2010. Eu vou contar um pouquinho só sobre essa trajetória, do que, como é que surgiu, né, porque aqui no Brasil não existia muitas iniciativas nessa época, onde a gente olhasse a produção cinematográfica com esse cuidado, não só socioambiental, mas também do que a gente chama de produção responsável, né, porque olhar pra equipe de uma outra forma também, né, não só pro impacto que a gente causa com lixo, com consumo, mas também como é que a gente trabalha, né, as relações, os cuidados, né, as práticas que a gente tem no nosso dia a dia da produção audiovisual. Então, surgiu nessa época, era uma época que realmente eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, fora do país, já tinham iniciativas fora do país, com alguns protocolos em cidades como Londres, na Austrália também já tinha, França, alguns protocolos que eram criados pra o mercado audiovisual, né, voltado a isso, algumas ações práticas no SET, onde a gente pudesse, onde eles pudessem diminuir o impacto ambiental. Aqui no Brasil não existiu, até hoje ainda não existe um protocolo oficial, né, o que existem são iniciativas ou de produtores, de algumas produtoras, algumas iniciativas, vamos supor, pontuais, né, ainda não é uma cultura desenvolvida no nosso país, essa cultura de preservação do meio ambiente, né, de diminuição de impacto ambiental no nosso mercado audiovisual. Então, naquela época, germinou essa ideia e eu comecei, a partir de 2010, colocar em prática em projetos, né, que eu estava produzindo. Ali foi quando começou com a nossa Nova Filmes, era uma produtora muito grande aqui em São Paulo, que fazia publicidade, conteúdo, longas e tudo, programas pra TV, e a gente fez um piloto lá. Depois desse piloto, a produtora se interessou e a gente fez um protocolo pra produtora, pra ela como empresa e também começando a atuar em filmes publicitários. Então, a gente fez, nós fizemos um estudo de planejamento, tipo um inventário, né, do consumo, de como eram feitas as ações e tal, e oferecemos a eles uma proposta, um planejamento, eles toparam, e aí foi interessante porque foi um grande, uma grande imersão, né, dentro da Bossa Nova, onde a gente teve um espaço muito generoso de atuação. Por quê? Porque não adianta a gente querer, só vou entrar um pouquinho nesse tema, não adianta a gente querer, ah, eu vou reciclar o lixo, eu vou separar, eu vou não usar plásticos, são ações isoladas, né, o que a gente entende que a gente foi criando na Cinema Verde, é que pra gente mudar uma cultura, a gente precisa falar de conscientização, de facilitação de processos, então, de conversas com a equipe, né, de juntar e de ter ideias, né, de não ser algo que seja imposto, mas que seja criado coletivamente. Então, esse espaço foi nos proporcionado na época pela Bossa Nova, que foi muito rico, e que nos ajudou a criar até na época também o que é a Cinema Verde, né, foi a semente, né, e o germinar da Cinema Verde naquela época. E aí, a partir daí, são 11 anos, né, e algumas experiências, né, com alguns projetos que a gente implementou, e continua, a mudança cultural ainda não veio, né, ela está a caminho, né, então, por quê? As pessoas gostam muito da ideia, né, de diminuir o impacto, todo mundo é muito simpático, mas na hora que a gente vai colocar algo em prática, tem uma dificuldade, mudar hábito é difícil, né, então, para mudar esse hábito, é preciso a gente te ajudar, né, e às vezes, eu falo que a produção, o maior desafio nesse sentido, é que a gente monta uma empresa, quando a gente começa um filme, uma série, a gente monta uma empresa em seis meses e desmonta, se for falar em uma série grande, né, nessas séries tipo Netflix, HBO, a gente pensa em oito, um ano de produção, às vezes, mas é isso, a gente monta uma empresa e depois de que seja seis, oito, dez, doze meses, a gente desmonta essa empresa, então, como é que a gente vai criar uma cultura, né, onde o espaço, o tempo é muito curto, né, as pessoas estão ainda, a gente ainda está no modelo de produção, muito, o que eu falo é antigo, porque a gente trabalha doze horas por dia e continua correndo com todas as tecnologias que a gente tem, então, esse eu acho, no meu desafio da mudança de cultura no nosso setor, quer seja em relação ao meio ambiente, considerando nós juntos, né, mas, assim, quer seja em ações práticas, né, para a gente causar um impacto menor na natureza, ou também em ações práticas que causam impacto no nosso dia a dia como ser humano mesmo, né, de saúde, saúde física, mental, de relações humanas dentro do set, dentro de uma produção. Então, aí eu comecei a pensar que tudo é uma cadeia, né, a gente não adianta pensar, quando a gente pensa na natureza, tudo está encadeado, então, eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que pensar num planejamento, nas coisas como uma cadeia de processos, e, no nosso caso, uma cadeia de consumo. Então, para haver essa mudança de cultura, a gente precisa olhar para essa cadeia, né, como é que começa? Onde a gente pode, né, nesse início já prestar atenção, e o que a gente pode mudar, nem que seja algo muito pequeno nessa cadeia, para poder chegar lá no final, a gente vê um resultado, né. Então, eu falo aqui de um conceito geral, né, do que é esse aprendizado que eu tive ao longo desses anos. Então, quando a Letéia me convidou para fazer parte aqui, né, e com o objetivo do que é o Forcini, e como é que a gente pode levar para dentro da universidade, né, esse conceito para já ir começar essa mudança de cultura, eu achei maravilhoso, porque é onde a gente precisa plantar semente, realmente, né. Porque nós que já estamos aqui, estamos aqui trabalhando no mercado há 20, 30 anos, 15 anos, 10 anos, é mais difícil mudar um hábito, é mais difícil a gente pensar no modelo de produção, não que seja impossível, mas é um pouquinho mais difícil. mas quando está na universidade, você está ali começando a se preparar para o mercado, eu acho que é um espaço maravilhoso e muito rico, né, para poder criar esse novo padrão, né, de comportamento dentro da produção audiovisual, né. Quer seja, mais uma vez, nas relações humanas, nas relações de trabalho, quer seja na relação da gente com o meio ambiente, com o consumo. E quando a gente fala, aí os meus colegas podem ter uma visão um pouco diferente, ou não, mas quando a gente fala em meio ambiente, qual o maior impacto, né, é o consumo. É simples assim, assim, a gente tem que olhar o que a gente está consumindo, como a gente está consumindo, e a cadeia desse consumo, onde ele vai nos levar, né, ou onde ele vai, né, tipo, que a gente, aquele, o produto que a gente consumiu, onde que ele vai acabar lá no final da cadeia, né. Então, olhando para isso, isso vai nos ajudar a refletir mais, e talvez achar soluções que sejam inovadoras para que possa colaborar para a gente preservar e, talvez, criar um novo, uma nova forma de produzir, né. Então, o que eu vejo, assim, eu quero compartilhar com vocês um pouco o vídeo que a gente fez, mas antes, só um minutinho, vou ver se eu compartilho aqui com vocês, só um, duas coisas, queria só compartilhar o conceito, né, da Cinema Verde, eu não sei se vocês estão vendo, a tela cheia, Ok. Então, esse, opa, esse é o conceito, né, a Cinema Verde, então, ela foi criada em 2010 oficialmente, a gente tem colaboradores, né, de áreas, né, de consultoria ambiental, de publicidade, né, de marketing para pensar em ideias, enfim, e aí a nossa missão é orientar uma mudança de padrões e hábitos através do planejamento e realizações de ações que contribuam para diminuir o impacto social, socioambiental, nas produções audiovisuais e, consequentemente, no mundo. Então, aí a gente fala, eu falei de produção responsável, né, aqui é uma apresentação que eu normalmente mando para as empresas, mas eu acho que é interessante vocês verem o que que a gente trabalha para a gente poder conversar e avançar mais lá na frente na hora das perguntas, né. Então, o que que é? Colaborar para uma mudança cultural no setor, que eu já falei, no consumo de recursos materiais, otimização de custos, reconhecimento do público e da mídia para se tornar uma empresa cidadã, diminuição da produção de lixo e descarte adequado, reconhecimento da equipe e parceiros, em sua empresa, né, a empresa que está fazendo essas ações se torna uma referência para o mercado. Então, esse é o nosso objetivo, né, como eu falei, é uma mudança na prática mesmo, quando a gente entra para fazer a consultoria, é uma mudança de estrutura e de identidade também da empresa, da sua ação no mercado. Então, como a gente faz isso, né, a gente elabora, dá para ver aí ou ele está, acho que assim está melhor, né, a gente faz um plano de ação, junto com a equipe de produção, opa, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando, se está cortado. Não, dá para ver bem, dá para ver bem. Tá, então a gente elabora um plano de ação, né, com a equipe de produção, então é sempre muito alinhado, a gente começa na preparação, às vezes na pré-produção, conversa com direção de produção, com arte, figurino, com toda a equipe, para ver o que é possível ser feito, aí a gente elabora um plano de ação, a partir desse plano de ação, todo mundo está alinhado, eventualmente a gente consegue fazer alguns encontros de sensibilização da equipe, aí eu uso técnicas, né, que vão desde o Word Café, que são encontros bem criativos, às vezes até com meditação guiada, quando eu sinto que a produtora é aberta, porque não é uma meditação, nada, eu adoro meditação, tá, mas é uma meditação que vai nos levar à consciência do que o mundo pode se tornar daqui para frente, né, então é muito interessante, porque o resultado é muito positivo sempre, são coisas que demoram 20 minutos, 30 minutos, então a gente conseguiu elaborar um modelo onde a gente consegue sensibilizar a equipe sem tomar aquele tempo muito grande, né, porque está todo mundo correndo ainda nesse momento, e aí a gente faz um acompanhamento nos sets das ações que a gente fez no planejamento, então, por exemplo, o catering, a gente fica muito perto da alimentação ali, para orientar como é que é feito, como é que descarta, o que é que consome, o que é que compra, comprar produtos com menos embalagens, né, de produtores locais, enfim, todo um conceito aí, e a gente também elabora um material de apoio para a equipe, a gente tem uma cartilha que a gente compartilha, e aí para cada projeto tem sua especificidade, né, então a gente, a cartilha é genérica, eu vou mostrar para vocês, depois eu posso até compartilhar também com vocês, vai estar no site da Cinema Verde, é pública, mas, enfim, é claro que cada projeto, por exemplo, um filme que tem muita externa, como é que a gente vai fazer locações externas, né, fica um pouco mais complicado de você controlar, então a gente vai adequando esse planejamento a cada especificidade do projeto, e aí a gente faz um relatório final, né, de todas as etapas, os resultados, e dentro disso também a gente faz um, o que a gente chama de inventário, que é um inventário de emissões de CO2, de gases de efeito estufa, consumo de transporte, hospedagem, então os itens, a gente acompanha ali a equipe de produção, no final a gente faz esse cálculo, e uma proposta de compensação, que aí a produtora pode ou não querer compensar, e aí através de plantio de árvores em matas ciliares, com parceiros, organizações bem sérias, né, que trabalham com isso, com restauro de mata ciliar. E aí, isso eu já falei, né, essa parte toda, repetir, também já falei, aqui, a gente tem uma coisa que a gente sempre, que é simples de fazer, que a gente sempre propõe, que é fazer as canecas, para a gente não usar plástico, né, descartável, plástico, então fazer as canecas, as garrafinhas, com o nome do projeto, o nome da produtora, todo mundo gosta muito sempre, né, e a gente também incentiva, né, a gente ter uma linha direta com a equipe, em caso de possíveis casos de assédio, ou desrespeito pelos direitos humanos e corrupção. Aí é um caso à parte, eu não vou entrar muito aqui nesse detalhe, mas isso tem a ver com a produção responsável mesmo, né. E é isso, é uma apresentação bem breve, do que é a Cinema Verde, né, a gente acredita no coletivo, a gente acredita que é possível mudar, né, essa, o jeito como a gente produz, e o que eu tenho visto aqui, na real, é que eu vejo iniciativas já isoladas, não é um programa, não é, como eu disse, um protocolo, mas iniciativas isoladas, de colegas produtores executivos, que começam a pensar nisso, mesmo nessa época de pandemia, como é que a gente, que o lixo aumentou demais nas produções, né, com o consumo de marmitas e tudo mais, como é que eu posso minimizar o meu lixo? Então, é interessante ver que essa ideia está se espalhando aos poucos, né, na produção audiovisual. então, a minha referência, claro, é São Paulo, eu estou aqui, estou produzindo daqui, eu sei que em outras localidades, é diferente, né, às vezes tem um controle maior, menor e tal, mas eu percebo aqui em São Paulo, que colegas que, que já conseguiram até implantar a volta do sistema de, de, de catering, de buffet, nas produções, mesmo agora durante a, a pandemia, com segurança e tudo mais, o que diminui muito, né, a produção de lixo nos sets, porque era uma loucura, né, aquelas marmitas, tudo embalado, os copos individuais de plástico, com aquela tampinha de, odeio esse copo, o copo de água de 200 ml, com tampinha de alumínio, sabe, porque assim, são caixas, volumes, né, de caixas e caixas desses copinhos, nas produções, isso vai para onde no final, né, então é isso, a gente incentiva esse olhar para a cadeia, né, e aí, falando lá do final, nós fizemos, eu não sei quanto eu estou de tempo aqui, eu lamento, mas eu acho que a gente tem que dar uma aceleradinha, tá, então, só para resumir, eu queria só mostrar o vídeo, mas antes falar do, do, do descarte final, né, que a gente pensar nisso, tá, então a gente fez a coleta seletiva, eu tenho cenários, eu tenho lixo separado, onde que eu vou descartar isso, então a gente pensar, as cooperativas são os melhores lugares para a gente descartar o nosso lixo, né, então consultar cooperativas próximas aos locais, aos locais onde a gente está filmando, etc, e também, os cenários, madeiras, tudo de arte, cenografia, a gente pode fazer doação para as comunidades, e aí tem uma pesquisa também, que eu chamo de curadoria de comunidades, onde a gente pode ver a necessidade, e a produção, ir lá e levar essas madeiras, tintas, o que for de cenografia, que é muito bem-vindo nesses locais. André, eu posso mostrar o vídeo? Tem três minutos, ou não, ou eu posso mostrar no final também. Posso? Eu não estou te ouvindo. Desculpe, está fechado o meu microfone. Então, acho que a gente perdeu um pouquinho já, mas o vídeo, lógico, é interessante para nós. Vamos fazer o seguinte, eu passo a palavra, então, para os nossos dois participantes, e depois, no final, quando for lançar as questões, é bom até que dá um gancho de novo para a sua fala, pode ser? Tá, claro, Obrigada, desculpa ter exagerado aí no tempo. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado, Torine, e dando procedimento já, nosso segundo convidado, palestrante, enfim, Fernando Sektovic, né? Fernando, jornalista formado pela Faculdade de Comunicações da UFPA, FACOM, então, Prata da Casa, estudou cinema na New York Film Academy, nos Estados Unidos, é diretor, roteirista, e, pelo que eu entendi, recentemente, produtor executivo, inicia sua carreira de cineasta já nos anos 90, em uma época que fazer cinema na região norte, em Belém, não era algo tão fácil assim, Uma coisa bem complicada mesmo, às vezes, imagino, principalmente, para a pós-produção, finalização, né? Fernando dirigiu diversos comerciais e vídeos institucionais, dirigiu também duas séries de documentários curta-metragens chamadas Sabores da Floresta e Eu Moro Aqui, essa última, pela TV Cultura do Pará, dedicando, assim, boa parte da sua carreira, do seu trabalho, contando histórias de pessoas da Amazônia, personagens amazônidas, né? Que até então viviam, entre aspas, as sombras, né? Nessa forma, digamos, de invisibilidade perante a sociedade brasileira, né? Muito focada no eixo meio sul-sudeste, e uma invisibilidade sobre a qual, por vez, o audiovisual brasileiro, como nesse caso, o trabalho do Fernando, ajuda, digamos assim, a colocar a luz, a revelar. Em 2019, seu primeiro filme de longa-metragem, o documentário Reflexo do Lago, foi selecionado para a Mostra Panorâmica da Berlinale, do Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha, dirigiu, roteirizou, entre outros, os curtas de ficção Dias, de 2001, dezembro de 2003, e Matinta, de 2011, e esse último com um enorme, excelente repercussão no Brasil, e cuja protagonista é a atriz de Irapaz, conterrânea, Fernando, belenense, e também realizou o documentário de cortometragem no Movimento da Fé, de 2013, onde o protagonista, a gente pode dizer assim, que é o Sírio de Nazaré, ainda que tenham três histórias que se interconectam, e o Sírio, lógico, manifestação religiosa, símbolo emblemático da cultura paraense e belenense. Atualmente, Fernando desenvolve o primeiro longa metragem de ficção, Passagem Esperança, que já participou do Laboratório de Roterdã Lab, na Holanda, no Festival de Cinema em Roterdã. Ele é mestrando também na Prata da Casa, vamos dizer assim, do nosso programa de pós-graduação em artes, do Instituto de Ciências da Artes da Universidade Federal do Pará, o nosso instituto, no qual o curso de cinema está abrigado, e sem sombra de dúvidas é um dos mais reconhecidos diretores do norte do Brasil. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Fernando Secovito. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, André. É o Valério, que eu estou conhecendo agora, que estou super curioso para ouvir a fala dele. E a Ariane, super feliz de estar de novo. Obrigado ao convite da organização. A Ariane, a gente já se encontrou em vários caminhos, já se cruzaram várias vezes. E um dos meus projetos que eu reflexo também, as quadras também, ela já viu umas apresentações minhas, enfim, tem um pezinho. A gente já conversou um pouco sobre isso também numa outra mesa no ano passado. E eu achei super legal ver que esse movimento todo está evoluindo, enfim, essa discussão continua super atual e não tem outro jeito. Eu sou o Fernando Secovich, sou de Belém do Pará, sou realizador aqui. E eu sou um dos sócios do Amaral Filmes, que é uma produtora aqui, sediado em Belém. E não é fácil a gente ter uma sede de uma produtora no norte da Amazônia, no norte da Amazônia, num mercado que se constituiu essencialmente em tomadores de decisão que estão normalmente no Rio e em São Paulo, enfim, fora do Brasil. então eu sempre falo que de uma maneira geral acho que a nossa forma de produzir aqui ela já tem uma redução imensa de impacto, porque a gente sempre trabalhou com orçamentos muito menores e a gente sempre teve que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, nos últimos anos a gente teve dois projetos que eu acho que tocam de uma maneira muito interessante nessa questão. Acho que é importante para os alunos que estão no curso e para os outros alunos não só da Federal mas de outros lugares que é muito importante discutir esses modelos de produção porque acho que durante muito tempo a gente olhou para as grandes produtoras do Brasil ou de fora do Brasil como um espelho de produção, com muitos profissionais, com talvez até um excesso de tempo, de recursos. e eu acho que a gente tem que descobrir o nosso modo de produzir e eu acho que o nosso modo de produzir ele é muito diferente porque a gente está em um lugar diferente, em uma região diferente com outras características. Por exemplo, nós desenvolvemos um documentário Reflexo do Lago que a gente filmou no lago da hidrelétrica do Curuí e, por exemplo, a equipe de produção, direção, fotografia, por exemplo, ficou hospedado na casa da própria comunidade que aparece no filme. Então, talvez, em outro sistema, talvez a equipe de produção quisesse ficar em Tucuruí e voltar todo dia numa lancha, num barco, num helicóptero, sei lá o que fosse. E a gente, por exemplo, até porque a gente nem tinha condição, a gente decidiu que a gente teria que estar junto com eles. Acho que o filme é resultado de muito disso, dessa conexão. E isso daí, a gente usou o barco que era o próprio barco da comunidade. Então, acho que olhar, acho que essa mudança de cultura, que a Ariane super bem colocou aqui, acho que passa também para a gente discutir modelos de produção, de relação com esse lugar. Porque, assim, o nosso impacto existe, porque eu tenho que sair de Belém, tudo é distante na Amazônia, tudo tem que ter um gasto de combustível. Se eu vou para uma comunidade afastada, eu vou ter que, às vezes, pegar um carro, um avião, uma balsa, eu vou ter que ter o combustível para mover o barco, porque é muito curioso isso, que a gente está dentro de um lugar super poderoso, mas, se a gente olhar, lá tudo se move em torno desses combustíveis que, às vezes, são jogados no rio e a cultura mesmo das pessoas ainda tem dificuldade, mas também, onde que a pessoa vai descartar se você não tem uma política pública nos municípios que permita uma reciclagem de um destino correto. Então, é muito curioso, lá em Tucuruí, por exemplo, como é que a comunidade, essa sabedoria que eles têm lá vem e responde para a gente. A Dona Rosa, por exemplo, que é uma das personagens do filme, ela usou algum desses copinhos que a Karine estava falando para plantar muda, porque ela falava não, me dá esses copos, eu quero esses copos para mim, que a gente vai levar de volta para Tucuruí para poder dar um destino, que a gente leva aos pacotes, e aí é até complicado, como é que a gente ia, a água, enfim, a gente está no set, é muito calor, enfim, a gente não tem como montar uma estrutura, então tem várias questões que às vezes envolvem essas dificuldades de política pública, infraestrutura que a gente encontra nesses lugares, que a gente filma, que é uma realidade muito diferente de grandes centros. E aí, você vê essas questões, por exemplo, questões, como ela bem colocou, a Maraú é uma produtora que está sediada aqui e a gente também está desenvolvendo nossos projetos, como que a gente consegue, por exemplo, avançar nas questões raciais, questões de gênero, como que a gente consegue compor essas equipes, já que a gente tem majoritariamente diretores homens, diretores brancos, produtores, enfim, essas pessoas que estão nas decisões de poder. Então, a gente também está se questionando muito isso, porque a gente acaba, eu tenho um sócio, que é o Thiago, então já são dois homens e ele é fotógrafo e sou diretor, então já monta essa equipe e já temos uma questão para resolver. Mas a gente está discutindo muito isso, inclusive numa série que a gente está desenvolvendo e que vai rodar agora nos próximos meses, a gente está abrindo mais esse leque de pessoas na equipe criativa, acho que vocês viram algumas pessoas passando aqui porque a gente tem uma gravação que está rolando, então é uma produtora um pouco caótica também. E aí, é fundamental, sabe, acho que quando a Ariane traz esse projeto que é incrível, é justamente porque a gente operou durante muito tempo nesse formato. E aí, chega a pandemia no meio dessa história e tem todas essas questões e Belém, para quem é de Belém sabe que foi uma das cidades mais impactadas, eu acho que o Pará deve ter sido um dos estados proporcionalmente o maior número de mortes, eu, por exemplo, tenho uma questão pessoal, meu pai faleceu no ano passado de Covid, então é complicado porque assim, aí você voltou a usar os copos e voltou a fazer coisas individuais porque todo mundo estava muito impactado, né, e enfim, tem várias questões aí. Então, eu acredito que para a discussão de modelos, eu acho que isso para mim tem muito a ver com a gente se posicionar e eu acho que a gente entende aqui na produtora essas relações da equipe muito tentando sempre ser o mais horizontal possível, então como eu falei para vocês, todo mundo ficou dentro da casa da comunidade, todo mundo come, compra dos produtores locais, a gente tem os, né, a equipe também é formada pela comunidade que acho que isso é uma coisa muito importante, você não só ir lá, contar a história das pessoas, pegar a imagem delas, mas como que você integra também, já que eu trabalho muito com documentário, como que a gente integra essas pessoas que estão ali, não sendo somente personagens, mas realmente estando integrado, levando algum tipo de geração de renda, consumindo ali dentro, então eu acho que essa discussão é muito importante nisso. E no outro projeto que a gente teve, que é o Sabores da Floresta, que é uma série que passou no Canal Futura, que é a nossa primeira série de três episódios, que é apresentada pelo Thiago Castanho, que é um chefe aqui, paraense, tinha muito essa questão de você também valorizar esses saberes, eu acho que para quem é de fora da região, eu acho que durante muito tempo também sofreu muito essa síndrome de vira-lata de não valorizar nossas coisas, eu acho que você vai lá e conversa, e conhece esses processos e aprende essa sabedoria com esses mestres, essas mestres, você vê o quanto que a gente precisa e quanto a gente precisa registrar isso, e quanto a gente precisa mostrar que muito, se tem uma produtora de farinha de bragança que usa o igarapé para colocar aquela massa ali, ela precisa daquela água limpa, e por isso que isso é tão gostoso, por isso que isso é tão saboroso, esse lugar precisa ser conservado, porque o impacto está nessa ocupação, quando a gente vai ver como essas cidades são construídas, como que esses lugares são feitos, muitas vezes você acaba vendo uma contaminação, que é uma coisa que está acontecendo o tempo todo dentro da Amazônia. Então, eu penso muito que para essa discussão de dentro da produção e dentro da nossa realidade também, como é que a gente adequa esses protocolos, como é que a gente pensa esses protocolos numa realidade que os nossos orçamentos também são menores, que as nossas equipes são menores, como trazer essa discussão, como provocar isso dentro de uma realização de uma produtora, por exemplo, que é uma produtora menor e que está sediada aqui, que tem essas questões também para discutir. Então, a colaboração que eu queria falar era muito sobre isso e agradecer e participar das trocas e perguntas para a gente ir avançando também aqui na discussão, que eu não sei quanto tempo eu falei e eu falo muito. Obrigado. Fernando, eu agradeço, está tudo certo. Nós vamos agora avançar com o Valério, acho que vai dar para nós assistirmos ainda o vídeo que, infelizmente, ainda não vimos da ARN. Muito obrigado, Fernando. Seguindo, então, com o próximo palestrante, o Valério Gomes. Valério, formado em geografia pela Universidade Federal do Acre, onde ele já começou a ter contato com o movimento social dos seringueiros do Acre, movimento criado pelo Chico Mendes, já no final dos anos 80, e com a questão do desmatamento da Amazônia e continua até hoje como assessor técnico voluntário do CNS, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas da Amazônia, que foi, na época, fundado pelo próprio Chico Mendes. Tem mestrado em conservação e desenvolvimento tropical no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida e o PHD em geografia também pela Universidade da Flórida. Se especializou em desenvolvimento sustentável na América Latina pela David Rockefeller da Universidade de Harvard, em Boston, e uma outra especialização em mudanças climáticas globais pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Suas principais áreas de atuação estão na interface entre meio ambiente e desenvolvimento, e são múltiplas, realmente múltiplas. Então, para citar algumas, análise de planejamento territorial, mudanças de usos em cobertura de terra, modelos de unidades de conservação em populações tradicionais, planejamento e desenvolvimento rural sustentável, análise socioeconômica de sistemas produtivos de pequenos produtores familiares, políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional sustentável, legislação ambiental e por aí vai. Já atuou por mais de 20 anos com governos estaduais e ONGs, organizações não governamentais, instituições de cooperação multilateral, incluindo programas das Nações Unidas para o desenvolvimento em questões ambientais e desenvolvimento da Amazônia. É fotógrafo, é documentarista, produziu e realizou documentários de culta-metragem que retratam questões ambientais e conflitos no campo da Amazônia, dos quais São Félix do Xingu, História de Ocupação no Coração da Amazônia, de 2013, no qual produz e produziu os argumentos e a Luta do Luto, onde dirige e produz de 2018. Atualmente, é professor do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, IMEAF, da Universidade Federal do Pará, também prata da casa. É professor do Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas e Desenvolvimento Sustentável e, finalmente, está como coordenador do curso de Especialização em Gestão em Sistemas Agroextrativistas para Territórios de Uso Comum na Amazônia e atua frequentemente como professor convidado do nosso curso de Cinema da FAV, do ICA, da UFPA, onde administra cursos sobre audiovisual, meio ambiente, sustentabilidade. Então, sem mais delongas, Valério Gomes, por gentileza. Uau, André! Eu fiquei admirado. Ficou brincando. Você foi lá no Leiras. Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar fazendo parte desse momento de discussão e pelo convite de poder estar participando da conferência e tentar, de alguma forma, procurar dar alguma contribuição a já bem elaborada a análise e traga pela colega Ariane e pelo Fernando, que são dois profissionais da área e como o André já colocou um pouco aí, eu trago o audiovisual como uma ferramenta para as grandes discussões das questões socioambientais na Amazônia. Eu vou dividir um pouco a tela e não se assuste com a quantidade de slides, mas elas são muito ilustrativas. Deixa eu ver se é outro. Está travando aqui. Você está no share screen ali embaixo? É, não, é porque eu estou tentando abrir o... Eu acho que agora vai. Apareceu. Perfeito. Então, um pouco da minha perspectiva, vai um pouco nessa trajetória de vivência no mundo dos grandes temas de discussões ambientais na Amazônia, com movimentos que têm raízes muito fortes na defesa do meio ambiente, na justiça social, na proteção ambiental e na proteção de territórios e culturas de populações diversas da região. Um desses é o movimento esticumente que eu venho envolvido desde o final dos anos 90, quando eu ainda era estudante na Universidade Federal do Acre. Então, eu vou colocar alguns slides iniciais para botar um pouco desse guarda-chuva que talvez ajude a dar um tempero um pouco nessa tentativa de usar o audiovisual como uma ferramenta pedagógica, exatamente buscando essas conexões que o objetivo do Congresso traz, essas tentativas de resistência como espaço de diálogo e de formação dentro da Universidade. Eu acho que qualquer cenário que nós pudéssemos ter da Amazônia nos anos 80 é esse cenário, é o fogo, é a destruição, é o assassinato de lideranças de populações indígenas, de lideranças de sindicatos na região, onde um modelo devastador voltado unicamente para os interesses econômicos tinha a floresta como um grande obstáculo para a implantação. Isso, muito incentivado pelas políticas de governo a partir dos anos 60 do governo militar. Então, qualquer processo de pensar o Amazônia e discussão naquele momento estava voltado a esse cenário do caos. E aí, dentro disso, você tem uma tradição e uma cultura indígena muito forte, populações como populações de seringueiros que viam a floresta como, de fato, o principal fator de subsistência e de resistência e de viver conciliando seus interesses econômicos, os seus modos de vida e suas tradições, tendo como base a manutenção da floresta. E você vem com processos migratórios fortes, com interesses de mineração, com a implantação da pecuária e com a madeira. Então, esses, de fato, se tornam os grandes vetores dessa Amazônia contraditória que nós temos hoje. As grandes obras de infraestrutura, a grelagem pesada, a abertura de grandes rodovias como Transamazônica, Belém-Brasília, sempre tendo essas populações como obstáculo e trazendo um verdadeiro desastre no qual a floresta começa a ser rasgada no sentido leste-oeste, chegar numa fronteira com o estado do Acre, que finalmente tem uma resistência onde se diz a gente precisa da floresta em pé para sobreviver. Então, essas são as vítimas desses cenários de desenvolvimento entre aspas que configuram a realidade da Amazônia hoje e que ainda é bastante contraditória e ainda dentro de processos bastante predatórios. O desmatamento em si é o principal indicador, é o principal fator que diz sobre isso. Não vamos olhar ao longo dos anos 80 até mais recentemente no gráfico abaixo que o Brasil vinha num cenário de controle desse indicador, desse caos ambiental que sempre vivemos. O Brasil assumindo compromissos tanto com as políticas locais como com as agendas internacionais. 2018 tivemos um corte abrupto e de 2018 até 2021 esse desmatamento como símbolo desse modelo aumentou a 80% na Amazônia. Não apenas eles, as estruturas antes colocadas como instrumento de buscar esse novo cenário de desenvolvimento com justiça social, com proteção dessas populações, desses grupos, elas começam a ser desestruturadas. Esses grupos que sempre viram a Amazônia como sinônimo de ganho sem nenhuma preocupação, ganham cada vez mais voz política com a chegada de um governo ultraconservador como o Bolsonaro. E a gente vive hoje um caos da questão ambiental nos trazendo de volta para os anos 80. Então, acho que o Focin talvez traz um pouco esse significado, essa tentativa de resistência. Um dos livros mais clássicos na literatura contemporânea internacional para entender essa Amazônia é um livro chamado Context Frontier in the Amazon por um antropólogo e um sociólogo americano que viveram na região. Eles foram seguindo a abertura da estrada até chegar ao final da linha como São Fé e do Xingu. Esse livro ele vem ser traduzido pela UFPA 20 anos depois com o título Conflitos Sociais e a Formação da Amazônia. Então, essa autora veio para a feira do livro e nesse cenário de publicação do livro na região eu a convidei e coloquei o desafio para ela porque você não volta para essa região para de fato entregar esse livro para os seus autores de fato as pessoas que você encontrou há 20 anos 30, 40 anos atrás para um novo olhar para conversar com estudantes e ela topou. Então, a gente foi fazer todo o percurso que ela tinha feito ao longo desse período de abertura dessas estradas chegando especialmente no município São Fé e do Xingu que é o centro do caos ambiental da Amazônia o centro da agrilagem o centro do assassinato de trabalhadores de advogados o centro do desmatamento o centro da pecuária 40 anos atrás São Fé e do Xingu era um município com base de um seringal hoje é o maior tem o maior rebanho bovino do país nós voltamos e eu com a ajuda de outros colegas a gente foi filmando esse retorno e isso resultou e a gente conversando com as pessoas na cidade e levamos isso para dentro das escolas municipais para esse diálogo passamos 10 dias na região isso resultou no documentário com uma finalidade pedagógica de formação de estudantes que se chama São Fé e do Xingu Histórias de Ocupação no Coração da Amazônia e que em vez do estudante necessariamente ter que ler um livro de 300 páginas o documentário tenta pelo menos ilustrar uma das as grandes questões colocadas nesse cenário e aí voltando um pouco para aquela para a minha vivência dos anos 90 eu acho que o movimento do seringueiro no Acre é quem dá a grande lição para o país como que um grupo de pessoas sem poder econômico poder político sem totalmente invisibilizado na sociedade brasileira começam a contestar esse modelo do interesse do grande capital e começam a propor iniciativas de desenvolvimento para a Amazônia que tem um resultado positivo muito imenso muito grande hoje 30 anos depois então a forma de mobilização desses grupos deu uma mensagem muito grande que trouxe muitos frutos hoje então acompanha esse movimento desde aquele momento e venha ao longo do tempo registrando através do audiovisual e trazendo os diversos momentos deles tanto no papel de diálogo com o governo para viabilizar políticas públicas para dentro dos territórios para resolver as grandes questões como no caso mais recente de um retorno a um espaço de pura e simplesmente contestação porque a porta da sala do governo federal está fechada uma das formas que eles têm feito isso nos últimos anos é através do que eles chamam o chamado da floresta nós estamos cansados de ir para Brasília as nossas questões ligadas da questão fundiária econômica saneamento saúde não estão sendo resolvidos nós não vamos mais para Brasília a gente quer que Brasília venha para dentro dos territórios venha para dentro da floresta quando você tem um diálogo com o governo numa agenda proativa isso funciona né então eles já fizeram três três chamadas o primeiro em Melgarço 2013 reunindo dois mil extrativistas da Amazônia em diálogo direto com gestores do governo federal ministros de meio ambiente presidente de base presidente de caixa como botar o minha casa minha vida no meio da floresta como você adequar essas políticas que as pessoas da áreas urbanas estão tendo acesso e essas populações do meio rural não tem acesso como melhorar as questões de saneamento tudo isso é parte de uma agenda muito ampla então naquele momento havia um diálogo para trazer essas discussões então Melgarço na ilha do Marajó reservas extrativistas tapajó e zarapeum o principal símbolo desse movimento é o que foi chamado como reservas extrativistas são espaços frutíferos para pensar modelos de desenvolvimento que valorizam os recursos florestais e os modos de vida dessa população então eu estou apenas jogando algumas fotos de momentos de registro através do audiovisual isso feito de várias formas em processos via coletivo de colegas olha bora para esse evento bora a gente arruma câmera a gente arruma material e com muito pouco tempo para pensar mas com uma agenda muito clara da importância desse registro e depois voltando para o processo de qual é a mensagem mesmo que a gente vai passar a partir desse registro enquanto uma ferramenta de formação para uma maior consciência das grandes questões ambientais na Amazônia então são apenas fotografias desses momentos onde populações extrativistas de toda a Amazônia alguns deles passam sete dias viajando para chegar em algum desses territórios e esses são espaços de diálogo que estavam acontecendo você observar bem alguma foto você vê ministros de estados nessas cadeiras no meio do sol um momento importante também isso acho que foi os 30 anos do legado de Chico Mendes eu não trouxe fotografia que depois de 30 anos da morte de Chico Mendes houve uma grande avaliação sobre quais de fato eram os seus legados então duas mil pessoas se reúnem numa pequena cidade como Chapuri no Acre para fazer esse grande debate as novas gerações que só ouviu desse movimento a partir dos seus avós como reenergizar essa resistência especialmente em 2018 quando existe um corte abrupto nas políticas de valorização da região e dessas populações um dos das principais formas de resistência desse movimento quando eles começaram lutar nos anos 80 quando os fazendeiros eram os empates eram movimentos não armados que eles se abraçavam com a floresta e eles davam a mão e aquilo impedia com que as máquinas derrubavam a floresta extremamente inovador no contexto caótico de violência agrária na Amazônia e no mundo hoje eles estão voltando para esse processo de resistência chamando o novo empate que é o porongaço o poronga é uma lamparina na cabeça dessas populações no momento que eles vão cortar a seringa às 4 horas da manhã na floresta então 2019 foi o primeiro porongaço onde as antigas lideranças que lutaram ombro a ombro com Chico Mendes voltam para discussão não apenas para liderar uma agenda mas para fortalecer uma juventude muito vívida muito forte em defesa desses territórios aqui temos duas lideranças o da direita é o Raimundão que é uma das pessoas que primo de Chico Mendes que lutou ombro a ombro com Chico Mendes na década de 80 contra todo o processo da luta então esse porongaço vai direto para Brasília fazer uma movimentação pelo menos discutir com aqueles lideranças políticos que são sensíveis a uma a valorização dessa visão desse modelo de desenvolvimento então são esses momentos todos capturados no audiovisual e um debate que vem acontecendo ao longo do tempo e alguns produtos como os curta sendo produzidos com finalidades pedagógicas ao longo do processo um outro exemplo é dentro da academia e aproveitando oportunidades como professor de algumas disciplinas das questões agrárias por exemplo tem no Pará muito evidente o caso contínuo de assassinato de trabalhadores rurais especialmente a sua liderança mesmo cenário de Chico Mendes um desses casos é Vigílio Viana assassinado em 1987 até hoje ele foi assassinado numa estrada durante o dia e nada aconteceu um cenário de impunidade muito grande a sua família ao longo do tempo não tem deixado isso morrer no seu sentido mais direto e sempre há um retorno a essa discussão porque o município onde Vigílio Viana trabalhava era um município de Mojú um município chave nos primeiros momentos dessa implantação desse modelo agroindustrial que sai derrubando a floresta no período de discussão de celebração dos 30 anos do legado de Vigílio foi basicamente aproveitando esses momentos encher o ônibus da UFTA de estudante de graduação de pós-graduação e acompanhar tudo o que estava acontecendo e registrando isso então algumas fotografias que representam esse momento e não apenas isso conversando muito com a família porque quando você derruba uma liderança o impacto não é apenas no movimento o impacto é ao redor como um todo os traumas que ficam num seio familiar o filho que mal tem uma lembrança de um pai o colega de movimento que presenciou aquele assassinato então o documentário traz muito essa questão de sensibilidade ao redor daquela morte e a gente fez um documentário chamado A Luta do Luto então um pouco de um outro exemplo tentando ilustrar o audiovisual como ferramenta de resistência e de tentativas de busca de maior conscientização da questão socioambiental na região acho que muito rapidamente aproveito muito através também de processos colaborativos de registrar momentos Belém é um centro dessa discussão e um desses momentos é aproveitar espaços de conferências científicas uma dessas foi em 2018 que é a Sociedade Internacional de Etnobiologia que se reúne em Belém depois de 30 anos trazendo cientistas do mundo todo e lideranças desse movimento de todo o planeta para discutir a valorização da floresta a valorização da cultura e do conhecimento das populações a nível planetário então tem um registro muito forte desse momento isso é uma fotografia com o cacique Raoni um exemplo agora dentro de um contexto de pandemia e também buscando valorizar e ao mesmo tempo como estabelecer essa troca de saberes eu fui chamado para um por um grupo de uma professora de um território quilombola e os estudantes estavam passando por um momento de seleção para a entrada na UFPA através desse processo especial voltado para indígenas e para populações quilombolas eles queriam que eu desse curso de redação eu digo olha eu acho que eu não sou muito a melhor pessoa para fazer isso mas vamos fazer porque a gente não faz mais do que isso então eu provoquei através também de oficinas de audiovisual para que eles começassem um processo de valorização desses saberes quilombolas existe um distanciamento muito grande e é uma coisa que eu percebo muito a perda desse conhecimento eu não gosto da palavra perda mas por falta de uma melhor entre essa nova geração e aquelas culturas aqueles saberes tradicionais então a gente deu a oficina de audiovisual no qual eles eram os principais atores de pensar um roteiro de pensar como vai filmar alguns com alguns equipamentos básicos outro com celular uma coisa meio que de vídeo de bolso fizemos o curso de redação por uma semana e a segunda semana foi um curso de audiovisual isso está em andamento agora um resultado que eu já sei é que três passaram nesse processo especial de seleção da USPA então três estudantes desse grupo de fotografia são a partir do ano que vem estudantes da USPA quanto ao que vai vir desse processo deles liderar esse processo de registro através do audiovisual dos seus próprios familiares desses saberes tradicional e voltado para questões das rezadeiras ainda está em aberto porque eles estão meio que fazendo isso de vez em quando eu volto lá porque é um município que eu tenho família então me proporciona sempre estar voltando e a gente reinicia mas foi uma tentativa também de trazer o olhar do audiovisual para a valorização desses conhecimentos desses saberes em um território quilombola numa região muito antiga do estado do Pará de forma geral não sei nem quanto tempo eu levei mas era isso tá ótimo obrigado obrigado a você Valério bom eu acho que a gente pode assistir rapidamente então porque por enquanto pessoal lembrando que nós estamos abertos a perguntas então enquanto isso eu gostaria de ver com os monitores o Arthur por exemplo se nós podemos assistir o vídeo então da Ariane que nós não pudemos assistir que ela disse que tinham 3 minutos e aí enquanto isso eu peço que o pessoal que participou que está na sala assistindo essa mesa que coloque suas questões podemos então ver o vídeo Valério acho que você tem que tirar o seu share screen estava brigando com isso já obrigado aí Luís vai projetar o vídeo aqui pra gente e Ariane evidentemente se você quiser comentar o vídeo enquanto ele passa creio que há possibilidade acho que é melhor não porque tem uma locução no vídeo então comenta depois obrigada por favor Arthur a gente precisa conversar sério quando você me viu aquele dia no supermercado você me achou lindo eu sei que eu sou bonito pra caramba você nem se preocupou em saber de onde eu vim ou como eu cheguei aqui você não me julgou já foi dizendo que não ligava para rótulos que o importante é o que está por dentro o desejo falou mais alto você me levou pra casa sem pensar duas vezes daí você me devorou me usou me rasgou me destruiu e me jogou fora não se importou para onde eu ia ou para o que aconteceria comigo eu me senti inútil eu me tornei um lixo por isso eu caio no mundo e dou muito trabalho o preço é alto ninguém quer lidar comigo eu não aceito rejeição isso me despedaça eu me decomponho mas também sou resistente não vou me acabar por sua causa eu vou me renovar me reciclar posso até mudar de nome mesmo que seja só uma ilusão mesmo que às vezes eu entre num ciclo virtuoso via de regra eu sou teimoso não mudo assim tão facilmente sou muito apegado à minha essência até quando eu tento disfarçar eu vim para ficar eu vou voltar para você só para me vingar aonde você for eu também vou estar eu vou estar no seu lazer na água que você bebe no ar que você respira eu vou estar por dentro de você eu vou te deixar doente você nunca mais vai se livrar de mim o que você pode fazer para evitar esse boy lixo pense sobre o que você consome evite embalagens plásticas leia rótulos e pense de onde vem sua comida prefira produtores locais e alimentos frescos ao invés de industrializados diversos objetos e materiais podem ser reutilizados ajudando a combater o desperdício reaproveite a matéria-prima do seu lixo sem encaminhar para aterros cobre dos governos leis e programas que ampliem a capacidade de reciclagem e responsabilizem empresas pelo lixo que produzem tente gerar a menor quantidade de lixo possível consumindo apenas o necessário se valorize cuide de você cuide do planeta e diga não ao lixo você quer comentar rapidamente a gente passa as questões como você fez não só esse vídeo a gente fez tem um pouco a ver com o que eu falei sobre a cadeia de consumo então a gente resolveu fazer esse vídeo pode parar de compartilhar para ajudar a pensar mesmo porque às vezes a gente resumidamente a gente tem que agora trabalhar muito com mensagens rápidas então ajudar a pensar resumidamente como que a gente pode ter consciência no que a gente consome o que a gente descarta isso para tudo não é só para o cinema para o audiovisual mas para a vida então depois eu posso falar mais então para vamos dizer rebondir na questão para dar um balse sobre isso como eu disse são três facetas de um prisma que nós poderíamos dizer eu vejo e achei muito interessante que a abordagem da Ariane nos traz a questão das produções mas como o Fernando nos deixou também claro que essa questão por exemplo das produções e com o seu lixo uma grande produção por exemplo no sul no sudeste em São Paulo no eixo Rio São Paulo produz essa quantidade de lixo na realidade amazônica vamos dizer assim as produções são feitas de uma outra maneira a questão da canequinha que a gente abomina que de repente vira um vaso já é muito emblemático sobre essa questão e eu aproveito para colocar uma questão seria mais para a Ariane que é como nesse período de pandemia então como resolver porque querendo ou não com a pandemia nós tivemos um grande retorno dos copos descartáveis dos pratos descartáveis das máscaras descartáveis a descartabilidade querendo ou não ela funcionou como uma forma de barreira também para a disseminação do vírus e tudo mais e aproveito para colocar também em relação por exemplo ao que o Fernando falou dessa questão da produção na Amazônia onde ela é muito mais como diria equipes são menores então a produção na verdade do lixo não é essa produção do lixo da equipe mas ela constata também a produção dos modos de deslocamento do óleo que vaza do baco que a gente usa e dessas coisas então eu gostaria de que a Ariane pudesse comentar depois o Fernando meio que fazer esse diálogo sobre a questão da diferença das produções seja em São Paulo por exemplo na Gulane e na Maraú em Belém por exemplo Obrigada André Bom sobre a primeira questão eu acho que realmente num primeiro momento a gente voltou a um consumo muito grande de descartáveis que foi necessário para a gente ter uma segurança a saúde da equipe elenco dos projetos mas eu percebo que agora a gente aos pouquinhos a gente está voltando a minimizar voltando a usar como eu dei o exemplo do catering tem algumas coisas que vão durar ainda todo dia eu venho para cá uso pelo menos uma máscara que vai vem num plástico com papel dentro mais a máscara e aí você multiplica isso 50, 60, 70 pessoas todos os dias isso um projeto aí multiplica isso projetos em São Paulo Rio de Janeiro falando de uma coisa pequena isso ainda eu sinto que vai perdurar porque é uma proteção para a gente a máscara mas tem outras coisas que eu acho que surgiram de forma e que foi positivo que é essa toda essa preparação a gente deixou de ser presencial na preparação dos filmes das séries e consegue fazer um trabalho remoto por que que é positivo? Positivo porque a gente é um impacto menor no nosso dia a dia a gente acaba tendo um momento mais saudável onde a gente está na nossa casa no nosso ambiente tem uma redução de consumo de transporte então eu acho que esse modelo essa forma de produção onde você o que eu percebo é na preparação e na pré-produção ainda muita gente permanece com o trabalho remoto eu acho que talvez isso vai ficar como um modelo sabe a produção vai incorporar o que eu sinto quando chega próximo a filmagem naquelas últimas semanas de pré-produção são 3, 4, 5 semanas antes é necessário o presencial mesmo assim ainda tem muita gente que produz remoto mas aí volta para o presencial e aí esse presencial é onde que eu percebo que agora pelo menos onde eu atuo eu percebo que tem um pouquinho mais de consciência as equipes já estão trazendo suas garrafas suas canecas eu estou dando exemplos pequenos de consumo dia a dia mas eu acho que isso já também vai estar as pessoas já estão incorporando esses novos hábitos também no seu dia a dia eu percebo então dando esse exemplo eu acho que o trabalho remoto vai ficar nesse novo modelo que veio com a pandemia eu acho positivo por exemplo a gente está fazendo uma diária de análise técnica aqui onde tem 25 pessoas presenciais e tem mais 15 pessoas remoto imagina o espaço que a gente teria que locar para agrupar essas 40 pessoas fazendo um dia de análise técnica de leitura de análise técnica toda uma produção então eu acho que isso facilitou em relação a forma que eu estava vendo o Valério falando viu o Fernando que a gente já trocou essa ideia antes eu acho que esse pensamento do meio ambiente da preservação do meio ambiente ele precisa começar já na quando eu falo de cadeia não é só a cadeia de consumo mas a cadeia criativa também começar lá no roteiro na direção quem está criando o projeto então quando eu falo de particularidade eu já fiz muitos documentários também com equipe pequena e é uma realidade diferente muito diferente a gente impacta bem menos mas na ficção não tem jeito ficção é equipe grande então eu acho que quando você chega num projeto de ficção você precisa começar o legal e aí vai para a universidade para quem está se formando que a maioria quer se tornar diretor roteirista então fica essa sementinha de que quando for começar a escrever histórias já começa a pensar como que eu vou contribuir ou com uma mensagem se o tema não é meio ambiente do meu projeto mas eu posso criar um personagem ali que tem uma identidade uma identificação com o meio ambiente onde que eu posso colocar uma mensagem que possa ajudar a sensibilizar o público que vai consumir essa obra a se conectar com a preservação do meio ambiente então a gente trabalha com o audiovisual é o maior poder que a gente tem de comunicação no mundo a gente sabe disso então como é que eu vou usar uma obra audiovisual para sensibilizar aquele público a mudar ou plantar uma sementinha dentro de de alguém que está assistindo aquela obra então eu acho que parte daí também eu acho que e quando eu falei de particularidade tem uma outra coisa também um assunto desculpa só mais isso que eu acho que é legal a gente pensar quando vai filmar numa comunidade quer seja na Amazônia como o exemplo do Valério ah tá eu fui convidada para dar uma oficina de roteiro mas por que também eu não posso dar uma oficina de audiovisual para a comunidade que legal então tá você tem dinheiro a tua produção tem dinheiro que contrapartida eu posso dar para essa comunidade essa comunidade precisa de quais ferramentas né para que ela possa se desenvolver né então eu vou lá eu chego lá uma produção chega numa comunidade pequena dessa mesmo que sejam cinco pessoas dez ou cem pessoas a gente precisa ver que impacto que a gente vai causar lá cultural social né ambiental e aí como é que a gente pode minimizar ou compensar esse impacto que a gente está causando lá e tem vários exemplos é enquanto isso bom teve uma pergunta da Aleteia né que era justamente durante a sua fala que eu acho que já foi um pouco respondida agora espero eu Aleteia né onde ela perguntava vocês veem que tal prática né no caso de cuidados com a pandemia se poderia evoluir para metodologias responsáveis e sustentáveis na produção audiovisual eu acho que foi mais ou menos um pouco sobre isso que você citou agora essa questão das reuniões remotas né online e tudo mais e tem uma outra pergunta ainda da Aleteia também que aí eu vejo aqui ela não colocou para quem seria mas no mercado audiovisual selos que destaquem que a produção seguiu padrões e cuidados sustentáveis seria eu acho que para ele também contribuiria para a disseminação dessas práticas e as escolas de cinema poderiam também considerar essa vamos dizer assim esse selo vamos dizer assim essa questão de uma prática meio que sim eu posso falar rapidamente sobre isso acho que sim Aleteia eu acho que a criação de protocolos de selos ele incentiva a boa prática as boas práticas né então tanto dos governos locais estaduais federais eu acho que se começasse a pensar no modelo grande quanto a gente pensar no pequeno também no pequeno que eu falo não que a universidade seja pequena não é isso mas comparando ao país inteiro nesse sentido de dimensão se você tem uma universidade eu acho que se eu entendi bem a pergunta você está na universidade você começa a criar um protocolo um selo dentro da universidade para que aquelas produções que são realizadas pelos alunos possam receber esse selo é incrível é incrível e aí o que para eles receberem esse selo o que pode ser feito que protocolo é esse quais as ações elaborar essas ações né quando eu falo em protocolo é o planejamento que ação que eu vou fazer no meu no meu curta no meu documentário que eu posso receber esse selo como uma forma de incentivo de né de certificar mesmo né que eu me preocupei e minimizar o meio ambiente o meu impacto no meu ambiente aqui com essa obra que eu realizei não sei se eu respondi mas acho importante sim é tem outras questões aqui também que seria para a Ariane mas eu gostaria de então por exemplo que o Fernando desse um nesse olhar por exemplo de uma produtora de Belém do norte da Amazônia como você vê essa questão do impacto ambiental por exemplo que ele é muito menor vamos dizer assim né no meu ponto de vista que eu não sei se você concorda e como você olá eu obrigado eu ia falar assim que eu achei muito legal a apresentação do Valério também e muito interessante essa trajetória aí eu achei bem bacana porque acredito que de uma certa maneira acho que a gente está discutindo também tem a ver com isso né a gente está numa região que foi imposto um modelo de desenvolvimento né entre aspas e um modelo de produção então eu acho que de uma certa maneira o audiovisual ele é muito ligado a prazos e você tem que cumprir aquela diária e você tem uma produção muito em escala industrial eu acho que esse desafio essa reflexão para o realizador daqui eu estou falando desse lugar da Amazônia é olhar um exemplo como o Valério fez aí se você tem um outro modelo um outro olhar uma outra relação com essas pessoas então você vai produzir eu vou ter nessa tecla de você pensar e desenhar outras formas de produção assim outras formas de lidar com isso assim porque obviamente você está eu tenho uma série com Netflix com Amazon eu vou ter que entregar em tanto tempo é uma coisa mas aqui a nossa realidade eu acho que é um outro tempo então penso também que são formas diferentes é o mesmo audiovisual só que com outra atravessada de outra forma então achei muito interessante porque a gente acaba enfim essa ocupação da Amazônia dessa forma acaba com relação a isso então acho que dependendo do projeto existe obviamente projetos mais autorais que permitem que você tenha um outro tipo de investigação de relação e óbvio que vão existir projetos comerciais enfim que tem prazos e outras questões mas é obviamente que eu por exemplo na nossa trajetória da produtora nós temos nós estávamos até nos questionando um dia desses que projetos a gente quer que projetos a gente vai dar conta porque tem um pouco isso nós somos uma equipe muito pequena enfim e aí a gente fica se questionando que é num outro universo muito diferente de você olhar pra uma série grande de um orçamento grande que vai passar um ano fazendo aquilo então tem um pouco isso eu acho que também é um pouco para quem está na universidade também acho que é interessante essa reflexão de pra que caminho também eu vou seguir eu vou estar nesses dois caminhos ao mesmo tempo enfim então acho que entender um pouco essa relação porque eu acho que são coisas muito diferentes em termos de posicionamento dentro desse mercado e como que isso acho que de uma certa maneira pode impactar mais ou menos porque também respeita outras questões entendo então aí antes de voltar para perguntas que eu tenho aqui que seriam para a Ine também eu gostaria justamente perguntar para o Valéria que como trabalha com essa questão dentro da universidade trabalhando tanto na graduação como na posse e usando essa ferramenta então Valéria que vai documentar projetos que tem um impacto vamos dizer assim no meio ambiente que são eu não diria nem quantas vezes mais impactantes do que uma produção por exemplo são projetos de desmatamento projeto da agricultura projetos de barragens projetos justamente de invadir resex e tudo mais como é que você usa essa a dinâmica do processo audiovisual no qual você ensina justamente também essa questão de como retratar esse caos que você tanto citou tudo mais como é que você utiliza esse elemento enquanto também elemento de conscientização de também do ambiente já como foi apresentado nessa questão de a gente tentar impactar o mínimo possível mas quando você se depara por exemplo com uma com um projeto como São Félix do Xingu por exemplo como entende a diferença de de proporção vamos dizer assim de impacto ambiental talvez antes de entrar eu gostaria que eu queria comentar um pouco da fala da colega Ariane e o prazer de ouvi-la tanto ela como as perguntas que estão chegando que são provocadoras eu acho que uma questão fundamental esse trabalho eu vou usar uma palavra aqui Ariane não se ofenda esse trabalho de formiguinha que você está colocando dentro de um cenário específico dentro de um pacote extremamente restrito ao caos urbano por exemplo eles são extremamente importantes e o que eu vejo é assim você medir a tua pegada ecológica que esse é um dos termos muito usado é extremamente importante qualquer um de nós aqui e quem está participando e ouvindo se olhar para qualquer lado vai se deparar com combustível fóssil provavelmente que está assistindo essa palestra com o celular a maioria dos componentes tem essa matriz se olhar para a tua parede vai ter também se olhar para o chão vai ter até se olhar para o céu vai ter alguma torre ou algum fio elétrico então essa base energética que promove todo esse processo é extremamente importante nessa reflexão e para mim o que falta muito é o sentimento de dar escala que você pode dar essas escalas através dessas iniciativas frutíferas que estão gerando resultados práticos resultados educativos vamos olhar para as universidades públicas federais eu não conheço nenhuma que tem uma política visando esses objetivos que a linha traz a linha traz seria um cenário extremamente importante para trabalhar não apenas no contexto de impacto em casa de uma grande universidade como uma USPA mas também enquanto espaço educativo para essa mudança de comportamento esse é um lado o outro lado são as macros que são as políticas públicas que tem o papel sim de direcionar de provocar mudanças estruturais o Brasil por exemplo tem até uma política de resíduos sólidos tinha pelo menos mas se você for observar a grande maioria das prefeituras ainda nós vivemos dentro de um contexto de um lixão sem nenhuma preocupação de processos seletivos de coleta tudo mais eu acho que esse cenário de escala é muito importante eu acho o que me move a tentar usar essa ferramenta tão poderosa do audiovisual para esse processo primeiro eu acho que é um o prazer de eu ter de estar buscando fazer isso e ver a importância dentro de um processo pedagógico estabelecer redes de parceiros de vários profissionais da área que estão sempre trabalhando dentro de processos coletivos e está extremamente vinculado e comprometido com essa com essa com essa com essa com essa utopia de certa forma né de fazer com que a gente possa de fato ter processos de desenvolvimento regional que esteja pautado na promoção da justiça social que esteja pautado na proteção ambiental que esteja pautado na valorização do conhecimento das populações locais né então não tem uma resposta muito clara André mas eu vejo a importância disso e continuo tentando achar esses espaços para trazer o audiovisual para uma discussão muitas vezes que você acha específica mas que a própria sociedade brasileira como um todo desconhece e o audiovisual é essa ferramenta poderosa nesse aspecto né e muitas vezes tem impacto que a gente de fato não sabe medir porque essas bordagens que eu pego ela é um pouco nessa direção ela está nesse recorte de promoção né desse novo olhar desse olhar que sai dessa corrente padrão né de desenvolvimento que está no cenário urbano que está sempre pautado no uso na exploração desse recurso e sempre com um cenário muito predatório então eu acho que é um pouco essa conscientização é um processo de educação de médio e longo prazo né e esses elementos especialmente com avanço de oportunidades de diálogo através de redes sociais de plataformas onde você até de próprios equipamentos né que foram muito facilitados hoje de você conseguir ter alguns equipamentos básicos que você consegue fazer esse tipo de registro são são todo parte de de um momento que a gente tem cada vez mais buscar e valorizar tem um documentário que eu consegui eu esqueci de mencionar que eu construí com os estudantes do nosso curso de graduação em um bacharelado em desenvolvimento rural o documentário é chamado A Pedra do Peixe que é um documentário experimental construído por eles e a gente passou duas madrugadas no Vero Peso pra quem conhece o Vero Peso sabe a dinâmica que existe ali durante a noite então o trabalho deles foi fazer esse registro dos diversos atores dessa cadeia produtiva do pescado desde o barco da pesca até o processo de comercialização e distribuição é uma ferramenta e fiquei feliz com o resultado porque três ou quatro deles começaram por exemplo se interessar em edição devem estar batendo cabeça com o programa por aí mas despertou eu não quero mas então é um pouco disso essa resposta nessa direção perfeito a questão é justamente a questão da escala eu acho que você realmente essa questão da escala eu aproveito para justamente pegar o gancho da escala a pergunta da Glaucia Davino aqui perguntando para a Ariane se conseguiu como você vê o impacto desse filme no público efetivamente ou seja se houve um estudo para ver qual o impacto vamos dizer a qual escala esse filme que nós assistimos atingiu até onde foi se há se vocês têm esse feedback de saber como ele operou então esse filme estreou aqui com vocês vocês são os primeiros a assistirem que honra a gente na verdade sim houve a gente esse na verdade foi um prêmio do Aldir Blanc que a gente que nós ganhamos e eu sempre quis é uma ideia de início de projeto como se fosse um piloto né de criar vários filmes que a gente aborda em cada um deles um tema específico mas sempre ligado a essa cadeia de consumo e ele a gente teve aí a consultoria de de especialistas né na questão de lixo de resíduos né de resíduos aqui de São Paulo também e enfim todo o projeto foi feito por uma foi dirigido e roteirizado pela Fernanda de Capo que já estudou o tema e é quando eu falo da colaboração dos colaboradores da Cinema Verde a gente tem a Milena Mandolese que é uma pessoa que vem do marketing que pensou no público pensou em como a gente distribuir então agora nesse momento a gente está fazendo a estratégia de distribuição e divulgação desse pequeno filme que é para a internet então vai ser via o site da Cinema Verde via o Instagram da Cinema Verde a gente vai começar a publicar e aí ele vai ter um link com vários matérias dicas soluções tudo que envolve não é só o vídeo né a gente montou uma estratégia de comunicação e de entrega de conteúdo para as pessoas conhecerem mais sobre esse tema né o que é logística reversa enfim vai de um tudo dicas de consumo de redução de consumo de um consumo mais responsável então foi um projeto bem pensado e a gente vai saber o resultado logo mais até o final do ano quando ele sair para a vida ele saiu para a vida para vocês aqui daqui a pouco ele vai se esconder de novo e a gente vai lançar oficialmente logo mais eu queria só aproveitar só um minutinho para falar que eu achei tão importante o que o Valério trouxe em relação a escala e aí me remeteu a essa questão quando a gente fala da universidade a universidade é quando a gente fala do germinar onde as pessoas estão germinando para a vida as pessoas as sementinhas foram plantadas fizeram toda a cadeia escolar chegaram na universidade e elas vão florescer e é o lugar mais importante para a gente estar e promover essa ideia do respeito pela vida que o projeto o Valério trouxe tão bem em relação aos povos da floresta a natureza a Amazônia e outros biomas aqui do Brasil que são tão ricos então só fazendo esse paralelo eu gostaria de encaminhar então também para o Fernando agora eu tenho a sensação que de uma certa forma o Fernando e o Valério retratam muito essa questão do Amazônida então o Fernando já teve a série Sabores da Amazônia Eu Moro Aqui que vão retratar justamente esses personagens correto o Amazônida aqui de locais com seus saberes seus conhecimentos tudo mais eu gostaria de saber se você tipo foram no canal Futuro e na TV Cultura eu queria saber se você também tem uma dimensão do impacto que teve a apresentação dessas séries não apenas aqui no Norte mas também para fora do Norte e como isso opera de uma certa maneira também as pessoas começarem a ter consciência que existe o Amazônida diferente que um ambientalista que quer que não tenha ninguém morando não já tem há mais de mil anos tem pessoas que vivem em simbiose com a floresta e tudo mais como por exemplo Eu Moro Aqui foi uma série que a gente desenvolveu através do primeiro edital visual da TV Cultura do Pará da Fundação da Fundelpa que é a fundação que gera a TV Cultura e ele partiu justamente de um primeiro documentário que a gente fez que foi chamada Eu Moro Aqui Histórias dos Povos das Florestas do Norte do Brasil então era um documentário institucional feito para algumas ONGs para o IMAZON e para a Conservação Internacional foi exibido no evento e foi muito curioso porque assim a gente curtiu tanto fazer o documentário a gente foi em Cachoeira Porteira foi em Macapá que o secretário de Meio Ambiente estava presente isso provocou uma reação porque vocês tinham um grupo de jovens lá que justamente estavam falando disso como é que eu posso desenhar meu futuro como é que eu posso pensar no meu futuro se eu chego em comunidades por exemplo onde você só tem até oitava série que eu sou velho até o final do ensino fundamental e você não tem o ensino médio e aí você tem que ir para outra cidade maior no caso Oriximinar e aí em Oriximinar só pode ficar quem tem condições de se sustentar porque gera uma outra questão e aí o que acontece é muita dificuldade de às vezes não querem perseguir na mesma profissão dos pais ou aquela função não é bem remunerada não tem uma qualidade de vida então várias questões que colocam e aí daí surgiu uma ideia da gente criar justamente uma série de cinco episódios que cada episódio seria em uma unidade de conservação na Amazônia no caso Resex e também a gente fez numa floresta estadual falando de vários processos então eu acho muito importante como realizador poder dar essas vozes para esses moradores desses lugares e mostrarem os benefícios as quais as questões mas as dificuldades mas não olhar só pela dificuldade acho que você tocou numa questão muito importante a gente acabou tendo também um discurso muito só olhando o lado negativo mas não olhando a potência que tem nesses territórios a beleza que existe também de morar nesses lugares acordar e olhar para o Rio Arapiúns que é um lugar provavelmente um lugar mais bonito do mundo que já tive a oportunidade de ir e que é incrível você tem um coletivo de jovens que está fazendo um rádio e informando e contando e esse lugar onde ele citou aqui eu também cheguei a visitar a comunidade e aconteceu algum tempo depois quando a gente estava gravando lá junto com o pessoal com as lideranças da Resex Tapajós Arapiúns e aí você tem essas situações onde você é muito comum esse discurso que a Amazônia é um lugar sem pessoas e o audiovisual de maneira geral ele criou essa figura exótica exotizando e diminuindo essas pessoas e que por isso a gente pode ir lá e pode fazer o que quiser pode construir uma hidrelétrica pode fazer uma mineração construir uma estrada sem ouvir e eu acho que essa fala do Valério tudo que ele mostrou aqui a experiência que eu tenho nessas séries documentais indo nesses lugares é muito é muito é muito ao contrário você tem uma tradição gigante você tem pessoas morando ali com saberes conhecimentos muito mais sustentáveis usando essa palavra do que tudo que a gente vê numa cidade grande você vê o uso das plantas agora tem um nome vou usar plantas não comestíveis mas as pessoas já fazem isso há muito tempo elas já usam o que tem ali na horta no quintal delas o que tem ali na mata e é uma pena que você tenha uma força tão grande de capital que fez com que por exemplo você chegar no lago de Tucuruí num lugar que tinha uma tradição imensa de extrativismo de castanha e você chegar às vezes num lugar e quase não ter mais castanha nenhuma ou ter as árvores como a gente mostrou no reflexo do lago as árvores mortas dentro daqui do lugar alagado então você vê também o quanto de não sabedoria o quanto de destruição também esse processo todo trouxe quantas plantas quantos saberes quantas coisas não estariam ali dentro desse não morreram ali junto com aquele processo então eu acho que a gente vive realmente uma e agora nesse governo ainda muito pior porque a gente vê as pessoas comemorando teve o dia lá do fogo e as pessoas comemorando a destruição então é muito triste mas ao mesmo tempo é um alento para a gente resistir então acho que trabalhos como esse do Valério está fazendo que vários outros coletivos estão fazendo também tem uma atuação muito grande de formação acabei de desenvolver um projeto de formação de jovens quilombolas aqui em três municípios Castanhal Unhangapi e Santo Isabel e é muito bonito você deixar você deixa um pouco desse conhecimento e um equipamento com esses jovens eles estão produzindo coisas eles já estão fazendo documentário e esses jovens conseguiram por exemplo reabrir uma escola que estava fechada há muito tempo pela prefeitura porque eles fizeram um documentário e mostraram para o Ministério Público na sessão aqui em Belém e o Ministério Público voltou a reabrir uma escola então assim é uma potência tão grande que a gente tem no audiovisual que a gente às vezes nem imagina o quão potente pode ser dar uma câmera dar um celular ensinar um processo de montagem de edição o quanto revolucionário isso pode ser até me emociona porque eu acho que é muito importante mesmo com certeza então pegando esse gancho também Valério eu aproveito então para continuar nessa pegada você citou na sua apresentação o chamado da floresta do qual eu tive o prazer de documentar uma das edições vamos dizer assim justamente a de Santarém a de São Jorge vamos dizer assim e pegando justamente essa fala do Fernando também da questão da resistência e essa ferramenta e eu vejo que por exemplo um evento como aquele que é de uma amplitude sim uma seriedade da questão das Resex da questão das extrativistas dos pertencimentos das culturas e tudo mais e nós éramos a única equipe que estávamos ali documentando então eu queria saber hoje você que tem essa relação com o CNS que tem essa relação profunda com todas as ONGs nas quais você já trabalhou como é que está hoje essa questão justamente de levar essa ferramenta de dotá-los da capacidade é um exagero mas da da forma de contar a narrativa pelas próprias narrações deles mas como é que funciona hoje você nos seus cursos com seus alunos que tem que tem essa inserção que consegue se infiltrar nesses lugares como que você vê hoje isso como está operando nessa questão de levar o audiovisual para que eles possam narrar suas próprias seus próprios enredos suas próprias histórias e tudo mais é muito legal a fala do Fernando nessa direção também valorizando essa essa abordagem de formação desse instrumento enquanto um instrumento de defesa desses territórios desses grupos que estão agora em um processo de criminalização né movimentos sociais na Amazônia hoje estão sofrendo um processo de descriminalização se eles conseguirem resistir pelo menos para a manutenção das conquistas históricas eu acho que já é uma coisa muito boa quando a gente tirar conseguir tirar essa nuvem negra que está em cima do Brasil né e mas eu não vejo que o André citou né no exemplo do chamado da floresta do Tapajós Arapiú que de fato nós éramos através de um coletivo juntando esforço de todo mundo e éramos únicos ali para registrar esse momento de pessoas de fala de conhecimento imenso numa região lindíssima né como o Tapajós Arapiú mas não tinha então isso não está na grande vertente na grande o Fernando citou também o Imazon eu vejo algumas ONGs regionais cada vez mais valorizando essa essa ferramenta mas ainda de forma muito periférica porque geralmente é um setor de comunicação que tem um ou dois abnegados ali profissionais que estão lutando e que muitas das vezes a prioridade é é é focada em escrever notícias sobre resultados de projetos e tudo mais o foco principal enquanto ferramenta eu não vejo isso muito forte dentro das ONGs regionais eu trabalhei durante quatro anos na maior ONG ambiental do planeta na TNC né eu contratava profissionais para ir para São Félio Xingu para ir para Paragominas para ir para Santarém na maioria das vezes eu não conseguia gostar muito do resultado não era por falta de profissionalismo nem muito menos por falta de capacidade era por falta de sensibilidade de olhar que eu acho que vai de encontro ao que o Fernando traz também de como trazer esse olhar é para o audiovisual passa um pouco dessa mensagem da Amazônia que nós estamos buscando né da Amazônia que nós acreditamos então eu eu vivi um pouco isso enquanto gestor de projeto em ONGs também valorizando essas ferramentas né eu vejo de forma ainda muito periférica André sendo mais concreto na resposta não é um instrumento ainda valorizado dentro dessas ONGs que de fato trabalham muito nessas fronteiras desse processo de desenvolvimento onde o caos está acontecendo o olho do furacão onde a coisa está pegando não vejo isso ainda como algo é extremamente importante como uma ferramenta poderosa para fazer o trabalho dessas instituições se tornarem cada vez mais relevante que são né o Imazão por exemplo tem um trabalho histórico nessa região toda dentro de um grande contexto de desmatamento na Amazônia mas eu acho que isso está sendo construído eu acho que a UFPA tem um papel extremamente importante nesse componente de formação e é um pouco da disciplina que eu que eu trabalho lá na faculdade elevando esse componente das questões das grandes questões ambientais amazônicas e brasileiras para a formação dos estudantes de cinema né dizendo olha olha o potencial disso aqui então eu acho que o final da disciplina muitas vezes se eles conseguem perceber que a questão ambiental é algo extremamente importante para o olhar que eles devem construir no futuro profissional eu já de certa forma me estou satisfeito com o objetivo da disciplina né no debate que a gente estabelece dentro de sala de aula e de forma muito diversa a questão da água a questão do desmatamento a questão dos movimentos sociais novos temas que estão surgindo estão emergindo agora por exemplo Belém vai sediar mês que vem o congresso mundial de bioeconomia mas o que é isso? é uma nova onda que está passando que já passou a discussão da questão de proteção da biodiversidade das questões da mudança climática globais e agora a gente chega na bioeconomia será o grande setor os grandes interesses estão por trás disso ou será que de fato a gente precisa construir conceitos que são muito mais voltados a essa realidade que pelo menos trouxesse o nome sócio-bioeconomia por exemplo né Belém vai sediar agora um fórum mundial que tem muito a ver com os cenários futuros da região porque tem grandes atores internacionais voltado por trás tem governo de estado então como esses esses princípios de sustentabilidade estão colocados nas estruturas de governos nos grandes fóruns de debate de interesse sobre o futuro da Amazônia é extremamente importante para que a gente possa através de processos contínuos né e transformando esse cenário extremamente antagônico que nós vivemos ok gente infelizmente nosso tempo está chegando ao fim nós temos uma questão técnica também que depois as outras salas tem que ser abertas também com o mesmo zoom e eles não conseguem gerir duas salas ao mesmo tempo enfim queria em nome do Focine e também do curso de cinema da UFPA agradecer muitíssimo a presença dos nossos palestrantes agora não se usa mais palestrantes panelistas enfim né nossas personalidades Ariane Ferreira muito obrigado pela presença Fernando Fertovic muito obrigado mesmo meu querido Valério Gomes muito obrigado pela presença realmente como eu disse acho que nós pudemos ver diferentes prismas e também diferentes escalas como ficou bem citado como nós temos que fazer operar em vários níveis eu realmente agradeço eu estou muito satisfeito dessa aula que nós tivemos aqui eu vou pedir para vocês para nós fazermos uma foto um print de todos né para poder fazer esse a gravação continuar circulando para que essas ideias continuem circulando e que realmente a nossa relação com a Amazônia e o audiovisual e a sustentabilidade também mesmo também nas grandes cidades como São Paulo que a gente possa conseguir operar dessa forma novamente muito obrigado gente e bom aqui continua o Focino nós temos ainda mais um dia amanhã ainda temos mesa hoje novamente muito obrigado a vocês três lógico também agradecer aos participantes que aqui estavam aos nossos monitores com a Artura Heloísa com o Alex que está no background aqui então é isso gente muito obrigado eu vou tirar mais umas fotos uns prints aqui só para registrar esse momento essa mesa fantástica eu agradeço muito foi um prazer estar com vocês aqui obrigado André foi um prazer Ariane foi um prazer agradeço obrigado Valério André Fernando Porcine todos uma honra estar aqui com vocês tchau 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 Obrigado.